Quem nunca precisou recomeçar na vida? Para esquecer o passado e olhar para frente, o Denilson e o Reginaldo estão aprendendo tudo sobre hotelaria. Nessa outra sala, o pessoal está estudando mecânica e a profissionalização já está abrindo portas. Tem três meses que eu estou aqui. E agora já estou trabalhando? Já estou trabalhando, faço tudo que necessita, que a faculdade necessita, em serviços gerais, tudo estou pronto para ajudar. Todos eles são alunos do programa Virando Jogo, uma iniciativa da Universal nos Presídios, em parceria com a Faculdade Fã Padrão, a Associação Brasileira de Advogados Criminais de Goiás e a Diretoria Geral de Administração Penitenciária. Desde dentro do presídio, também do lado de fora, fazendo cursos profissionalizantes e agora também concedendo emprego para os ex-presidiários. Nós estamos muito felizes com essa parceria. As entidades parceiras assinaram um termo de cooperação para levar o trabalho deles para dentro do complexo de Aparecida. O projeto já foi testado e está funcionando em presídios do interior de Goiás e também aqui no Semiaberto, em Goiânia. Desde o início do ano, 170 presos já se formaram. 16 deles, que estão no Semiaberto, conseguiram um novo emprego. Segundo o Diretor-Geral de Administração Penitenciária, colocar os presos para estudar evita que eles voltem para o crime. A Universal nos Presídios talvez hoje seja a maior parceira da Degap. E oportunizar, como eu disse, para o preso aprender uma profissão, melhorar os seus estudos, ser reinserido, ser aceito pela sociedade. Frequentando uma universidade, uma faculdade, é algo que é indescritível. Eu estou emocionado em uma situação dessa aí, porque quem quiser ser ressocializado, nós vamos oportunizar isso para a pessoa. A Associação Brasileira dos Advogados Criminais também acredita na ressocialização. O preso, sendo provisório, sendo inocentado, enfim, o preso, sendo definitivo, um dia ele volta para a sociedade. E nós vamos ter que conviver com ele. Então é preciso ressocializar e dar uma nova oportunidade. Os alunos do Semiaberto em Goiânia têm aulas na sede da FAM Padrão, onde foram montados os laboratórios. São muitos cursos focados no mercado de trabalho e também no empreendedorismo. São cursos profissionalizantes, totalmente direcionados ao mercado e o que mais emprega. Nós temos hotelaria, nós temos a cozinha, nós temos a mecânica, a costura, a estética e vários outros de treinamento. Empreendedorismo, gestão administrativa, gestão contábil. Então são aqueles que mais diretamente empregam ou reeducam. E agora toda a estrutura vai estar também no Complexo de Aparecida, para ajudar pessoas como a Jéssica, que agora virou cabeleireira. Para mim está sendo muito bom, porque graças a Deus minha vida está prosseguindo mais. E eu já tenho meus treinos de curso de cabeleireiro que eu ganhei. Isso para mim está sendo bom, porque cada dia mais eu estou aprendendo. Mais do que um curso de capacitação, o projeto oferece esperança para quem já não enxergava mais oportunidade. Acreditar na ressocialização é você acreditar em dias melhores para a nossa sociedade.